Muita data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, cada vez pra você, muita data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Luc Cortana, Luc coN ninguna проблемы con la felicidad, demas É mentira dele. É o El que mentiu, né? É não, ligou mesmo. Tô esperando a ligação. Tá bom, vou avisar. Obrigado, cara. O Cid curou, parabéns. É mentira. Ó, vou parar uma bagunça aí. O cara acabou de avisar. Já tão reclamando. Hã? Não, eu não tô falando sério. É? Ele falou há 10 horas, o barulho tá chegando bem baixo. Mentiroso, eu acabei de... Mas o interfone tocou. Mas o cara tá falando, vai fazer o quê? Não, pode parar, gente. Não, acho que agora dá um parabéns, pô. Porque na hora que eu desci lá tava suave. Mas o meu tempo sempre foi... Não, mas não posso dar de aí. Não posso dar de aí. O Kiko deu uma hora que falaram e disse essa quem ganhou. Não, mas lá embaixo, na hora que eu desci...